Opa, querido, tem o Graúna Hotel, ó Tô indo embora Aqui, ó Tô indo embora Acabou a festividade Aqui, ó, que bonita Aqui, ó, tem o Graúna, ó Ó o chalézinha Aí, ó Rapaz, eu era o maior entregador de coco Vim cortar coco nessa chácara todinha aqui, ó Rapaz, vim cortar coco nessa chácara todinha aqui, ó O panorama saia Panorama 84 Saia Eu era o maior entregador de coco No município de Ouro Preto, né Então eu não dava pra A minha produção não dava o suficiente Pra fazer entrega, o que eu vinha? Eu vinha pra cá, ali pra Ouro Preto, ó Aqui, ó, eu moro na frente ali, ó A minha chácara Olha lá, a mulher perdida ali A mulher tá perdida ali, ó A mulher tá perdida lá, ó Aqui é a Rua Maria Moreira Mais de 6 quilômetros de extensão Quer uma carona, velho? Que cuda Ó, pra que moeiro A por favor, dá uma carona Um exão bonito aqui, ó Vai dar uma carona pra ele Ó o pernão aí, ó Vai dar uma carona pra ele, né É Ó o pernão aí, ó Ó o pernão aí, ó